Nos bastidores televisivos, uma reviravolta inesperada abala a rotina de Maria Botelho Muniz. Maria Botelho Muniz, preparada para regressar às manhãs ao lado de Cláudio Ramos, recebe um golpe inesperado. Cristina Ferreira mantém-se nas manhãs, enquanto Maria é deslocada para os diários do Big Brother à tarde. Apesar da revolta evidente nos bastidores, Maria Botelho Muniz opta pelo silêncio público. Maria Botelho Muniz sempre defendeu o seu lugar nas manhãs com determinação. Em declarações anteriores, expressou a sua postura inabalável diante da especulação sobre o regresso de Cristina Ferreira ao horário matinal. Enquanto Maria se resguarda em silêncio, o companheiro Pedro Bianchi Prata toma a dianteira. Em resposta ao anúncio da TVI, feito no Dia da Mulher, Bianchi Prata defende o profissionalismo de Maria e antecipa futuros sucessos. Enquanto a apresentadora escolhe o silêncio perante a polémica, a audiência agita-se com a surpreendente mudança de rumos. O futuro revelará se este episódio será apenas uma pausa ou um novo capítulo de sucesso na carreira desta figura mediática. Vemo-nos no próximo vídeo.